Boa noite. Nesta quinta-feira, a tragédia que atingiu a região serrana do Rio ganhou proporções ainda mais impressionantes. As últimas informações são de que o número de mortos chegou a 482. A Renata Vasconcelos está em Teresópolis. Boa noite, Renata. Qual foi a sua reação ao chegar aí à região? Heraldo, ao chegar aqui a Teresópolis, a impressão que se tem é de um clima de guerra, caos, muita comoção. Eu estou num bairro chamado Caleme, num dos pontos mais atingidos pela chuva só aqui nesse bairro. E eu já perdi a conta do número de corpos que passaram por aqui em sacos plásticos, um número que aumenta a cada momento. Aqui atrás de mim, não sei se vocês conseguem ver, uma ponte cedeu, caiu e mudou o curso do Rio. E o cenário que vocês veem é de completa destruição. Fios elétricos expostos, galhos retorcidos, muita lama, nessa que já é considerada a maior tragédia climática da história do Brasil. Para se ter uma ideia, a última foi em 1967, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, quando 436 pessoas morreram. Hoje, uma senhora que teve a casa levada pela correnteza numa imagem impressionante no município de São José do Vale do Rio Preto, aqui na região serrana, voltou ao local da enxurrada e reencontrou um de seus salvadores. Cercada pela força arrasadora da água, Dona Ilair, de 53 anos, só teve tempo de buscar abrigo no terraço da casa do irmão com os cachorros. Mas, em poucos minutos, o refúgio também começou a ficar ameaçado. O telhado desabou. Ela ficou sem chão, equilibrada num pedaço de madeira. Do alto veio a ajuda dos vizinhos. A corda alcançou a dona de casa, na hora certa. As últimas paredes desmoronaram e Ilair saltou para sobreviver. Puxa! 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 Segura lá, Ira. Oh, misericórdia de Deus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. É isso aí! O repórter André Curvelo sobrevoou a cidade de Dona Ilair, São José do Vale do Rio Preto, para mostrar as consequências do temporal. Entre o barranco que desceu e o rio que subiu, as casas não resistiram. Desta só restou a piscina. Olha só as pessoas, aí tentam ainda retirar do entulho algum pertence, algum documento. As pessoas vão tirando com as mãos o que podem. A oficina virou o ferro velho e os carros que ainda funcionam não tem por onde seguir. O único meio de se chegar a vários pontos da região serrana é de helicóptero. E aqui de cima a gente percebe que o socorro pode demorar a chegar a áreas inteiras que estão ilhadas. Este trecho da rodovia BR-116, principal acesso à cidade, simplesmente desapareceu. Nem as equipes de resgate conseguiram passar. Famílias inteiras pedem socorro. E já falta o básico. Água e comida. As pessoas saíram de casa, porque nem a casa nesse momento é um lugar seguro. Veja que o rio levou parte da encosta. Mais uma cena impressionante. Essas casas foram completamente destruídas, devastadas. Como a da dona Ilair, que foi salva do meio da enxurrada. Este era o local exato onde estava a dona Ilair. O terraço vinha até aqui. Tudo veio abaixo. Agora foi preciso muita coragem para ela salvar a própria vida. Repare só na distância daqui até a parede. E também a altura de mais de 10 metros por onde ela ficou pendurada. Hoje a dona de casa se emocionou ao voltar ao lugar onde quase perdeu a vida. Como é que eu estou vivo? Eu não sei. Agora como eu vou comprar tudo, eu não sei também. Não tenho condições. Eu não pude fazer nada para salvar meus bichinhos de maçã que eu tive. Dona Ilair ainda não conseguiu se encontrar com os heróis da vizinhança. Um deles é Daniel, que se machucou ao puxar a corda. Isso aqui é o de menos, né? O importante é a vida dela. Abracei, chorei. A emoção na hora toma conta da gente, né? Foi uma nova vida que eu tive. Eu espero ele que nunca mais aconteça isso, não.